Muito boa tarde, terça-feira 28 de novembro, no programa de hoje você vai ver que o Instituto de Zotecnia, que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, anunciou recentemente uma parceria inédita para a criação de suínos utilizados em transplante de órgãos. Você acompanha aqui conosco a sequência da semana do leite Blackout CRV Brasil, com venda de sêmen de touros da bateria de leite da Central de Genética. Na agenda de eventos, o leilão Fazenda Agropecuária 3R, oferta de reprodutores e vizelos Nelore PO, com realização da MB Leilões. Hoje, a partir das 8 horas, horário de Brasília, com transmissão aqui do Canal do Boi, logo após o programa Na Batida do Martelo. Esses são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora, no Mais Pecuária. 4 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Você já sabe que o Mais Pecuária também tem transmissão ao vivo nas nossas mídias sociais, Facebook e também no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. Vamos começar a edição de hoje com os destaques da Ricardo Nicolau Leilões, que já está com a agenda de dezembro totalmente formada. Dia 3, só para citar um exemplo, dia 3 agora tem o leilão presencial Capital do Nortão. Esse leilão é bastante tradicional, será transmitido pelo Agrocanal, com mais de 5 mil animais filmados e outros tantos, cerca de mil, que serão apresentados ao vivo no Parque de Exposições da Acre Norte, em Sinop. É para lá que a gente vai agora, norte do Mato Grosso. Muito boa tarde, Ingrid Nadine. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Isso mesmo, nesse domingo é Capital do Nortão. É um dos nossos maiores leilões aqui e um dos maiores leilões do norte do Mato Grosso. São mais de mil animais no recinto e mais de 5 mil animais filmados. Muita qualidade, tem muita coisa boa. Então é oportunidade. A partir das 9 horas começa começa com uma rodada de negócios. A partir das 13 horas, o leilão. E para finalizar, depois das 19 horas, aí tem uma rodada com churrasco e chope e muita prosa e muita coisa boa. E o canal pode trazer para mim o lote do C1, ali do Rodrigo Dorner, que tem uma oferta de vaca parida extra de boa, com 140 dias para pagar. 140 dias direto para pagar. Vaca parida realmente é uma oportunidade diferenciada e não é todo dia. O canal pode trazer para mim o lote C1, canal? Isso aí, já está na tela. O lote C1 são 120 vacas, 120 vacas de 411 quilos, todas paridas de 57 machos e 63 fêmeas. Então assim, é uma grande oportunidade. Fica muito bem localizado. Fica a 90 quilômetros de Itabaporã, a 140 quilômetros de Juara e a 218 quilômetros de Sinop. Então aí o Rodrigo Dorner. E será que ele está folgado? Ele está dando 140 dias direto para pagar. Você vai desmarrar mais esses bezerros daqui uns dias. Existe uns bezerrados aqui que já está grande e você ainda não vai ter pagado a vaca. Então realmente é uma grande oportunidade de negócios para todo mundo que está nos acompanhando. Nessa mesma propriedade, o canal pode trazer para mim o lote C2, que também são mais 120 vacas ali, de 421 quilos e também estão 100% paridas. Aí ó, o C2 já vem na tela. Eu sou meio suspeita, né, Caio, para falar quem filmou o C2. Eu não posso falar muita coisa, né? Está filmando. Está filmando hoje também. Ele está lá para Nova Santa Helena. Mas aí tem muita coisa boa e a Centro-Oeste Agropecuária não poderia ficar de fora desse evento e veio participando, prestigiando aí o leilão. E o Lusato, que deve estar lá em Alta Floresta nos acompanhando, acabou de falar que filmou no Diego Pena 180 machos. Se o Lusato estiver acompanhando, dá um ok aqui depois, Lusato. Mas bom demais. Então é filmando gado, é vindo gado. Hoje nós estávamos conferindo o vídeo e aí vai ainda tem muita coisa boa neste leilão. O canal pode trazer para nós o lote, o lote C10. São mais um lote de vacas paridas, porém em outra propriedade, agora é do Douglas Carniel, a gente vai lá para Matupá. O lote C10 são mais 61 vacas de 427 quilos, 56 paridas, são de 33 machos, 23 fêmeas e tem 5 mojando. E ela vai passando no vídeo, assim você vê realmente tem umas vacas aí que já estão quase derramando o bezerro. Então é uma grande oportunidade de negócio para quem está nos acompanhando. Vai ter muita vaca parida, vai ter muito garrote, bezerro, vai ter muito gado no recinto. A maioria dos animais no recinto são machos, vai dar umas 150, 160 fêmeas aí também no recinto, mas tem muita coisa boa. O canal pode trazer para nós também o lote W4. Se o canal puder trazer o lote W4, é um lote de machos ali do Adriano, do Nilson, lá da família Desciã, lá de Alta Floresta. Eu chamo de Adriano Zanon, mas no Instagram dele é Adriano Sastler. Aí eu fiquei na dúvida agora, se dá onde que eu tirei Zanon. Mas eu chamo ele de Adriano Zanon e tá tudo certo, ele deve estar nos acompanhando lá também. São 90 machos Nelore, de 12 a 14 meses, 224 kg, uma carga de carreta. Coisa boa aí, vem com 4 parcelas ou 45 dias direto para quem está nos acompanhando. E quando fala em carga de carreta, e aí ajuda muito para o comprador, porque aí facilita no frete, diminui o custo. E ele tá vendendo bezerro, porque eles fazem cria e geralmente vendem mesmo a bezerrada, vendem as fêmeas. Mas se você olhar atrás ali, capim, chega tá sobrando o capim lá na propriedade dele, tá verdinho. Nessa falta de chuva, lá eles estão abençoados, viu? Porque não é todo lugar que tá tendo tanta chuva assim não. O canal tiver o lote pra mim também, o lote F2. Aí vamos lá pra região de Noroeste, lá do Gaúcho, a região lá de Juína, lá mostrar o lote do Verdinho. Uma oferta de garrotes também, de muita qualidade. Se o canal tiver o lote F2 pra mostrar, o Cairo falou que tinha. O F2 o canal não tem? O canal vai olhar. Não tem problema. Se o canal tiver o F2 ou o F23, qualquer um dos dois pode mostrar aqui, que são lotes de garrote ali do Verdinho. Também são com quatro parcelas ou 45 dias. Tem garrotes aí de 300 quilos, garrote de 315 quilos. Realmente, muita qualidade. Tá, eu chamo, eu chamo outro, não tem problema não, Cairo. O canal pode trazer pra nós o lote W6 do Osmar Kruger, lá de Alta Floresta. Se o canal tiver o W6, são mais 48 machos de 240 quilos. Rapaz, e ela é boa. E ela é bem localizada. Ela é 23 quilômetros de Alta Floresta. É na beira do asfalto. E no sentido, a Paranaí está ali realmente muito bem localizada. Deixa eu ver, o Luzato não me respondeu se tá assistindo o leilão lá não, hein? Acho que ele não tá assistindo não. Deu dois lotes lá, né, Luzato? Muito bem localizada. E o canal pode trazer também o lote W12. Também é em Alta Floresta e também é um lote que me agrada demais. Do seu Luiz Germano, o canal pode trazer pra mim. O lote W12, se ele tiver. Tá falando W12 ali, mas tá na tela o W6, canal. Só altera o vídeo lá. Aí, agora deu certo. Agora ele inverteu o GC de cima. Mas tudo bem. O lote W12, são mais 65 machos de 207 quilos. Olha, esse gado agrada demais. Barbela, olha a docilidade. Você vê como os animais são tranquilos. Ó, o cinegrafista tá bem próximo da filmagem, ali bem pertinho. E realmente é um gado que agrada muito. O seu Luiz Germano vem vendendo os animais com a gente e trazendo sempre muita qualidade. O gado dele é de ponta. Agrada muito mesmo. Eu falei pro Luzato, esse gado tinha que vir era pro recinto. Esse gado no recinto ia fazer, olha, ia ser bom demais. Tem muito gado bom no recinto também. A gente, acho que os lotes do recinto você tem. Você não tem os lotes do recinto aí pra mostrar, né? A gente tem alguns lotes. O lote F2 e o F23 conseguiram localizar? Então pode trazer o lote F2. Vou mostrar mais alguns garrotes ali da região noroeste. Pros amigos aí de casa que estão nos acompanhando, dá uma olhadinha. O F2, esse é o F2, né? São 300 quilos, 164 machos de 18 a 24 meses. E muito bem localizada, 14 quilômetros de juína, ali na MT 170. Também tá muito bem localizada. Essa propriedade fica bem na beira do asfalto também. Fica antes de juína um pouco ali. Ela é muito bem localizada. Eu já passei na frente dela ali. Ela vai pra algumas propriedades de alguns conhecidos nossos lá. E realmente, um gadão gaúcho tá de parabéns, captando ali em juína, trazendo muita coisa boa. Como eu tenho pouco minuto, eu vou mostrar mais um lotezinho, um lote de fêmeas. Mas agora eu vou mostrar um lote de desmama. O canal pode trazer pra nós, se ele tiver ali, a do Luiz Germano, o W10. Se o canal tiver o lote W10 pra tá mostrando ali também, que é do Luiz Germano, realmente ela é muito boa. Ela agrada demais. Então o canal pode trazer pra nós o lote W10. São mais 57 fêmeas de 195 quilos. Olha, não tem o que falar. É como falar dos machos. Realmente o gado agrada demais. É muita qualidade. É muita coisa boa. Então é neste domingo agora. É a partir das 9 horas da manhã. Tem uma rodada de negócios. Depois a gente vai ter o almoço e às 13 começa o leilão. Serão mais de 5 mil animais filmados, mais de mil animais no recinto, de muita qualidade. Entre em contato conosco no 6635320077. Se você não tiver cadastro, faça o seu cadastro. O leilão vai ser uma boa parte receita em 4 parcelas ou 45 dias direto. Porém, vai ter alguns lotes como 140 dias direto, com 60 dias direto. Enfim, muita oportunidade de negócios e você não pode ficar de fora. Então anota aí na sua agenda. Você quer ir próximo a Sinop. Vem passar o dia com a gente aí nesse domingo agora. Capital do Nortão. E se você não conseguiu filmar os seus animais para o dia 9, porque os meninos estão correndo aí. Então as filmagens encerram aí na sexta-feira e a agenda está lotada. Dia 9, no próximo domingo, no próximo sábado. Aí a gente vai ter também mais um leilão de corte. Mais 3 mil animais de muita qualidade. E os leilões estão se encerrando. A gente vai ter o do dia 9 e a gente vai ter mais um leilão. E aí esse ano a gente finaliza. Então não perca a oportunidade de comercializar seus animais, valorizar e trabalhar e participar dos leilões conosco. Zaidan, eu vou ficando por aqui e um bom dia para vocês aí. Valeu Nadine. Grande abraço. Sucesso. Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta para o prazo do recadastramento de eventos agropecuários programados para o ano que vem. Esse prazo deve ser até o fim de dezembro. Ana Paula Bellini, de Goiânia, tem as informações. O recadastramento vai até o dia 31 de dezembro deste ano. São considerados eventos agropecuários, como os leilões, rodeios, exposições agropecuárias, provas e todo o tipo de evento que reúne animais com alguma finalidade específica, seja ela esportiva ou não. No recadastramento, o empresário deve disponibilizar para a agrodefesa dois documentos, um requerimento e a anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho de Medicina Veterinária, além de pagar uma taxa com vencimento até 31 de janeiro de 2024. A entrega de documentos pode ser feita pela internet ou presencialmente em uma das unidades da agrodefesa. De Goiânia, Ana Paula Bellini. E aqui a sequência da programação do Canal do Boi, do Agrocanal, até este domingo. Semana do Leite Blackout CRV Brasil. Venda de sêmen de touros da bateria de leite da CRV. Nós vamos até Botucatu, interior do estado de São Paulo, central Bela Vista. Quem faz a apresentação é a Franciene Aquino. Oi, Fran, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Tudo bem? Boa tarde ao pessoal que estão nos acompanhando aqui diretamente do Agrocanal. Aqui aos meus colegas, Leonardo Maia, Lorena e a todos que estão nos acompanhando através dos canais do SBA e aos nossos consultores e clientes que através do YouTube também. Gostaríamos de agradecer vocês desde ontem que estão aqui nos acompanhando na semana Blackout CRV. Semana recheada de novidades, recheadas de descontos, com uma programação incrível para de alguma maneira auxiliar vocês no campo. Então, hoje, novamente, estamos aqui para apresentar mais alguns produtos, tanto de leite Zebu como de leite europeu. Mostrar as novidades, mostrar o que nós temos no portfólio de melhor qualidade. Como nós vimos, citamos anteriormente, desconto de até 70% nas duas pastas. Tanto leite Zebu como leite europeu. A semana passada foi o pessoal do Mercado Corte que conduziu com maestria essa semana, a semana passada, com descontos incríveis, com apresentações incríveis, com convidados que sabiam muito bem o que estavam falando. Essa semana a gente espera estar à altura da semana do corte. Então, convidamos vocês a continuarem aqui conosco durante essa semana. Estaremos aqui até domingo com programação, com convidados, mostrando os touros, alguns touros da bateria leite Zebu e alguns touros da bateria leite europeu presenciais, ao vivo. A gente tem essa oportunidade, porque a gente está aqui na Central Bela Vista, a maior central de coleta de sêmen da América Latina. Então, venham nos acompanhar. E como a gente comentou, o pessoal da Bela Vista gosta de receber as pessoas, gosta de receber clientes e parceiros, para apresentar os animais, apresentar a Central e tudo que ela pode proporcionar aos clientes. E acompanhem conosco o qual a gente vem falando, né, Léo? A gente tem essa semana, está recheada de coisas boas, né? É isso aí, Fran. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Lorena. Boa tarde toda a audiência nossa do SBA, do canal do Boi e também do AgroCanal e do YouTube da CRV. É só novidade boa. E, Fran, eu acho que a gente está realmente mantendo o nível aí da blackout, tanto corte como leite, porque o negócio está bombando, é venda que sai toda hora. Estou aqui com o celular prontinho para anunciar aí, vários clientes comprando, aproveitando a oportunidade, nossos consultores extremamente engajados, agradecer eles aí por todo o suporte, apoio de sempre, quando a gente precisa, eles sempre respondem, respondem muito bem. E recorde de audiência no nosso canal do YouTube, muita interação, convidados mais do que especiais. Então, realmente está sendo uma... Começou muito bem a semana e eu tenho certeza que vai continuar assim. E a gente hoje, aqui, né, Fran, o pessoal deve estar achando assim, está eu, você e a Lorena. O Garcia deve estar no piquete. Não, o Garcia não está no piquete, o Garcia está numa outra ação estratégica, mas está já observando a gente. Um grande abraço para o Garcia aí. Amanhã está de volta com a gente no programa das 11. Então, também vamos ter aí a presença do Garcia a partir de amanhã até o final da blackout. Pessoal, só aproveitando aí o gancho, né, eu falei de pedidos e de clientes que estão adquirindo. Vamos lá, vamos começar a abrir a porteira aí, né, prestigiar esses nossos clientes, né, Fran. Porque é importante comprar, nós vamos falar mesmo. Vamos trazer aqui e vamos prestigiar no canal do Boa e mostrar que esses clientes estão adquirindo a melhor genética de leite do Brasil. Vamos lá. Nosso consultor, Fábio Pacheco, mais conhecido como Pachecão. Não é o professor, mas é o Pachecão. Danilo Álvaro Santana, que é nosso cliente lá de Orlândia, um veterinário. Comprou 20 doses do Chucky da Nova Zelândia. Joãozinho Machado Neto, lá de Uberaba. Cliente Walter Carvalho Júnior, de Veríssimo. 30 doses do Jorben e 30 doses do Rubicon Hotline. Esse aí gosta do nacional mesmo, hein. O Vitor Prados. Vitor Moura, desculpa. Vitor de Prados. Tá lá, ó. O Benone José de Lima, conheço bem. E pegou só coisa boa. 80 doses do Completor, 80 do Didiout e 40 do Borax. Gosta de vermelho ou não, hein, Loreno? E o Luiz Otávio Naves. 20 do Jaco. Inclusive o Jaco nós vamos falar hoje aqui. E o Arme Jorben, mais 40 esse Arme Jorben. Luciano, grande Luciano. Mestre Luciano, lá de Cruzilha, do sítio Agrogem. Parceirão nosso. Cliente Paulo Ematini, de Ayuroca. 60 do Marítimo, 20 do Malandro. E aí, né, o Fran, para fazer tudo direitinho, ainda levou um descongelador. Isso aí. César Ronsubem. Um abração, viu, César? Tamo junto. Área 12, mandando super bem. E aí, pessoal, o negócio não para, né? Todo mundo mandando aqui. O Igão já mandou, mostrando que tá todo mundo ao vivo. E é isso aí. Nosso calendário, nossas ações. Mas saindo mais pedidos aí, lógico, a gente vai trazer e atualizar todo mundo. Porque é extremamente importante que os nossos clientes sejam prestigiados, porque estão adquirindo a melhor genética da CRV. E hoje, né, pessoal, o horário dá 5, vai até as 5h50. Nós vamos trazer ótimas opções para vocês. Tanto do Leite Cebu, quanto do Leite Europeu. Essa campanha aqui tem duração até domingo, dia 3, né, de outubro. A gente tem condições especiais de até 70% de desconto, como a Fran muito bem falou aí no começo do programa. Essas condições, elas têm segmentações especiais para o convencional e para o sexado. Mínimo de 20 doses por touro e por pacote no convencional. E mínimo de 10 doses por touro e por pacote no sexado. Lembrando que ontem abrimos a condição super especial de sexado nos touros nacionais do Leite Europeu para vocês. Tanto do Harm Jedi, quanto do Harm Rubicon Hotline, do Natan e do Mr. Bull. Todos eles com condição de R$ 90,00 aí na Blackout para mínimo de 10 doses sexado e 10 doses no pacote. E dos touros do Leite Cebu, Fran. Qual que a gente também teve no convencional, também tem no sexado. Traz para nós aí qual que são esses touros e qual que é a condição especial que a gente tem para eles. Então, Léo, esses touros, promoção de relâmpago, né, nós colocamos na campanha Blackout CRV, touros com doses convencionais por R$ 10,00. São touros diferentes, são touros de ponta. A gente está falando de Quebrador Paracatu, ICH Facebook, Plena Facebook, JL Milk e o grande justiceiro Hathor. Guzerá. Então, a gente está falando de Giroleiteiro, Girolando e Girolando. E Guzerá, né. Então, são promoções imperdíveis. Nós estamos falando de doses convencionais a R$ 10,00. Um pacote mínimo de 20 doses por touro. Então, é uma condição imperdível. Tanto vocês, nossos clientes, tanto os nossos consultores. Nós estamos aqui para auxiliar vocês em qualquer parte do Brasil. Lorena, como é que faz para a gente adquirir essas doses? Então, Fran, você e o produtor, é só você pegar a câmera do teu celular, só escanear o nosso QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se você preferir, você pode estar entrando em contato com o telefone que está aparecendo abaixo, né, o 1637971500. Ou, o nosso WhatsApp que também está aparecendo, que é o 16997902326. E falar com os nossos atendentes lá em Ribeirão Preto, na sede da empresa, né, que é o Customer Care. O Rafael, ou a Ellen, ou o Eduardo Norinho vai estar atendendo vocês. E vai explicar para vocês, né, qual o melhor procedimento para você estar adquirindo, né, essas 20 doses no convencional ou as 10 doses no sexado, né. E aproveitar esse pacote desses touros que são touros, assim, de genética, de qualidade, né. Tem que aproveitar mesmo, que são descontos até 70%. E vamos começar a mostrar os touros, Léo? Vamos começar com o leite europeu, com o leite burro. Eu estava aí esperando que alguém puxasse essa linha aí, né, porque o pessoal gosta de ver touros, né, gosta de falar de genética. Então, vamos começar. Vamos começar aí com os touros do vermelho e branco. Voltamos com eles, né. Começamos com ele hoje e agora estamos com eles de novo. Vamos começar com um touro bem interessante aí, né, Lorena? O lote A43. O Jaco. Jaco, que é pai de um dos principais touros da nossa bateria, atualmente, do vermelho e branco, que é o Task Force. O Task Force, que já também é pai de touro. Então, o Jaco já é avô. O bicho entrou na bateria, não tem dois anos, já é avô de touro. Já está aí fazendo história. Jaco, que é PP. Homozigoto mocho, Lorena. Isso é característica diferenciada hoje, porque facilita manejo, bem-estar animal. A Fran mesmo que trabalhou em bezerreiro sabe como é que é difícil ficar mochando bezerro. O tanto de estresse que causa nesses animais não é legal. E mais ainda, né, ajuda a diminuir o estado imunológico por causa do estresse. E, consequentemente, você abre a porteira para diarreia, pneumonia e tristeza parasitária. Então, usando o Jaco, a gente evita esses problemas, porque ele é um mozigoto mocho e pode ser acasalado com qualquer vaca que o animal vai nascer mocho. Além disso, um touro A2A2. Bullzaio. O que é o touro bullzaio? Bullzaio é aquele touro que emprenha. A gente estava até brincando, acho que foi a Fran que falou ontem, do touro puron. Touro que você passa do lado e ele já emprenha a vaca. E o Jaco é a mesma coisa. Touro que pode ser usado aí no vermelho e branco em rebanhos, que tem desafios, que tem média de produção acima de 10 mil quilos de leite, tranquilamente. Se bem manejado. Um grande diferencial de produção de sólidos que esse touro tem. 0,65 de gordura e 0,15 de proteína. Persistência de 107. Uma estrutura linear que chama a atenção. Não é à toa que o filho dele, que é o Task Force, tem isso também. Uber de 105 e pernas de 107. Com muita saúde. E ajuda em manter a CCS do rebanho. Touro de 103 para estatura, estatura mediana. Mas com 104 de abertura de peito e 104 de profundidade corporal. O que isso traz para nós, pessoal? Uma força leiteira muito grande. Um animal que tem capacidade de responder a diferentes desafios e diferentes sistemas de produção dentro do vermelho e branco. Então, o Jaco, um baita de um animal. Ele vem, pessoal, da família do Brasil, que é filho da brasileira, que é lá da Barendon. Então, o Jaco, ele tem realmente, é redundante, né? A palavra de tudo que a gente fala de pedigree. Ele tem pedigree. Então, é uma ótima opção aí para quem está trabalhando no vermelho e branco. Lorena, isso tudo, eu sempre deixo a Lorena falar o preço, porque chama muito mais atenção do que eu ficar falando os preços aqui. Então, Lorena e o Jaco, quanto que ele está saindo aí na campanha? Então, Léo, de 36,80 está saindo por 20 reais. Isso mesmo. Apenas por 20 reais, Léo. Apenas 20 reais, acho que você deve ter errado. Acho que o Igor passou o GC errado, o canal do Boi, não pode ser. Estou achando. Então, por apenas 20 reais, você consegue levar essa genética, né? Colocar essa genética absurda dentro da sua propriedade. E lembrando também, Léo, que esse é um touro que se encaixa perfeitamente em sistema semi-extensivo. Então, se você tem aí um produtor que trabalha basicamente a pasto, esse touro, ele é excelente para esse tipo de sistema. E como nós falamos hoje de manhã, o vermelho e branco foi selecionado para esse tipo de sistema lá na Holanda. Então, a variedade vermelho e branco no holandês é aquela variedade um pouco mais rústica, é um animal com um pouco mais de saúde perante ao preto e branco, porque esse foi o objetivo de seleção, um dos objetivos de seleção da raça, da raça não, da variedade. Então, ele conseguiu expressar melhor essas características no vermelho e branco. Então, se você tem um produtor que quer isso, quer colocar isso dentro da sua propriedade, o Jaco é uma excelente opção. E aí? Simplesmente 20 reais, Léo. Ô, Lorena, e tem gente, tem audiência importante aí que eu acho que está de olho e vai comprar o Jaco. Acabei de receber uma mensagem que o proprietário do Sistema SBA, Canal do Boi, Agrocanal, está assistindo a gente ao vivo, Cláudio Godói, um grande abraço. Ô, Cláudio, eu sei que você gosta de corte, mas vermelho e branco é muito bom, hein? Se eu fosse você investir em leite, porque o negócio realmente é rentável, esse touro holandês produz demais. Bota aqui na central e já viu o que vai acontecer. Um grande abraço para o Cláudio, parceiro da CRV, estamos aí juntos nessa semana da Blackout CRV aqui no Canal do Boi. Lorena, excelente opção de R$ 36,80 por R$ 20,00, não é todo dia, procure o seu representante CRV mais próximo e adquira essa genética diferenciada do Jaco. E agora, Lorena, esse eu vou deixar para você falar, eu gosto demais desse touro, mas vou deixar para você falar dele, que é o Nectar, que é o lote A44. Realmente um touro muito diferente, toraço. Nosso consultor que eu falei aqui, o Vitor Moura, lá de Prados, já utilizou demais esse Nectar. O Roberto Barbosa aqui, o Fernando também, o filho dele, já utilizou demais o Nectar e é um touro realmente que entrega resultados, pedi para colocar ele. Está aí, ó, A44. Lorena, fala um pouquinho do Nectar para nós. Por que esse touro é tão diferente, Lorena? Então, esse touro, o Nectar P, né, Red, ele é um touro que ele expressa bastante saúde, né, então a gente vê que é um touro que tem uma prova exemplar em relação às características de saúde. Então, facilidade de parto 105, isso indica, né, que você pode estar usando o seminício touro em novilhas, tá, ele é um touro excelente para isso, fertilidade das filhas 102, cetose 106, sanidade de ubre 103, sanidade de casco 102. Então, assim, ele também vai fazer com que as filhas dele consiga, né, apresentar uma saúde, uma sanidade de ubre em relação a CCS, né, a mastite, né, ele vai conseguir expressar melhor a resistência a essas características, sanidade de casco 102, também é um touro que está expressando bastante, ajuda, né, as filhas expressarem isso também. Leite desse touro, 840 quilos, longevidade, 408 dias a mais na lactação. Então, assim, é um touro que, além de ter muita saúde, ele também consegue imprimir bastante eficiência, né, em termos de longevidade, produção de leite. E também para eficiência alimentar. Mas o que mais destaca também nele é a questão de teor de sólidos, né, ele tem aí um teor de gordura 0,24, proteína 0,12, então ele tem a questão de rendimento, qualidade do leite aí para o produtor que quer melhorar essa qualidade. Então, além de ter a saúde em relação a CCS, ele tem isso também em relação a porcentagem, né, o teor de sólidos, né, ele consegue imprimir muito isso. E agora falando um pouquinho sobre o perfil linear desse, da prova dele, né, é uma prova muito equilibrada, principalmente quando falamos sobre o composto de ubre, né, destacando aí as características de inserção de ubre anterior, que é 107, né, perdão, 106. Então, vai ser aquela vaca que vai ter aquele abdômen bem inserido, né, um ubre bem inserido ao abdômen, né, então não vai ter, quando ela ficar mais velha, né, com lactações em terceira, quarta, não vai ficar aquele ubre penduloso, né, então ela tem essa característica, as filhas desse touro, né, por exemplo, ângulo de casco 110, perna vista posterior, 106, aquela perna que não é curva, que também ajuda o fato da vaca conseguir caminhar corretamente, principalmente em sistema extensivo, em semi-extensivo, né, então ela vai conseguir andar perfeitamente sobre os seus aprumos, né, abertura de peito 108, então vai ser aquelas vacas que terão aquela abertura de peito, capacidade respiratória, também a capacidade de estar digerindo mais alimento, para produzir mais leite, então esse é um touro excepcional, né, Léo, para quem trabalha em sistema semi-intensivo, né, é um touro que pode estar sendo indicado com toda certeza. É, Lorena, Cassiano, nosso gerente de contas-chave do corte e de serviços, falou para mim que está comprando Nectar também, está aqui assistindo a gente, não resistiu a promoção, está aqui falando, Léo, fala que eu estou aqui, que eu vou comprar o touro, então, Cassiano, um grande abraço, pode deixar que está reservado 20 doses para você do Nectar convencional aí, nesse preço Blackout CRV. Não sobrou nada para eu falar do Nectar, pessoal, Lorena falou tudo, fez um raio-x do touro. Fala o preço, Léo, fala o preço. Isso aí. Aí, Fran. Não, deixa para a Fran falar o preço dele hoje. São descontos, de fato, eu acho que o Léo, na hora que o Léo estava digitando, ele não estava muito bem, não. A gente estava falando de um touro de R$ 52,00 no convencional por apenas R$ 25,00. Mais de 50% de desconto, pessoal. Então, é uma oferta que não dá para perder essa oportunidade, não, viu? De jeito nenhum. É isso aí, Fran. Touro provado, Fran. 90% de acuraça de produção, 89% de conformação. Ô, Lorena, esse touro é um espetáculo. Opa, tem pergunta aí, ó, do YouTube. Boa, Igor. Isso aí, pessoal, nossa audiência aqui no YouTube. Agradeço todo mundo que está assistindo a gente. Matheus Anete. Tonhão está aqui com a gente. Antônio Carlos Nogueira Vieira. E o Vange Santos perguntou assim, posso comprar agora e retirar depois? Exemplo, daqui a um ano. O investimento, realmente você vai ter retorno sobre ele, Vange. Mas aí, liga lá na CRV, conversa lá com o pessoal, o Rafael, o Norinho e a Ellen, que eles vão passar para você todas as condições e como você pode fazer para retirar esse touro. Já aproveita, já faz o investimento, compra um botijão, já fica com ele aí na fazenda, que é o melhor investimento que você pode fazer, é ter essa reserva genética, esse cofre genético aí na sua fazenda. Vange, um grande abraço, obrigado pela audiência aí, está assistindo junto com a gente. E o Nectar, o Lorena, ele chama demais a atenção. Que touro espetacular. 840 para leite, muito leite, 408 longevidade, positivo em sólidos, um perfil de conformação que é de tirar o chapéu, né? Muito Uber e com muito boa qualidade de pernas, facilidade de parto dele de 105, fertilidade das filhas 102. E aí você pega o perfil linear, é o que todo consultor da CRV adora vender. É o touro funcional da CRV. Touro de 103 de estatura com 108 de abertura de peito. Faz aquelas vacas realmente estruturadas, com grande capacidade cardíaca respiratória, porque para produzir um litro de leite, a gente sabe, né? Tem que passar 500 litros de sangue na glândula mamária. Então, se não tiver coração e pulmão para oxigenar e fazer o negócio girar, não vai. E aí, essa questão da abertura de peito é extremamente importante para isso. Como a Fran falou, de 52 por 25 é agora, pessoal. Está acabando, os estoques desse touro estão acabando, porque realmente ele é muito diferente, está em uma condição especial de preço. E aproveita aí, já faz seu pedido, já solicita um acasalamento e já compra o botijão e já leva esse touro para casa aí, porque o Necta realmente é um touro totalmente diferente. E para fechar com chave de ouro nossa participação aqui, porque a Fran está vindo com chumbo grosso aí no Leite Cebu, o Feifo, o Feifo Red, Lorena. O que você fala dele para nós, lote A45? Pedir para o pessoal colocar na... Ih, os caras são rapos para caramba. Isso aí, ó. Esse touro também com pedigree aberto também, né, Léo? Isso é uma característica nossa do holandês, né, vermelho e branco. Aí, agora foi, ó, mudou a foto e agora também a condição. Isso aí. Isso. É um touro que a gente vê que tem pedigree aberto, né, então isso facilita, né, o uso dos nossos touros vermelho e branco dentro da propriedade, né, porque a gente consegue evitar a consiguanidade, né, a endogamia dentro do rebanho, que é algo que está acontecendo bastante no preto e branco, principalmente se for genética americana, né, então a gente consegue evitar isso. E aquele touro também, né, a gente trouxe três opções aí de vermelho e o Faithful não é diferente. É um touro espetacular que abrange aí a parte de eficiência e saúde também, principalmente quando nós falamos em eficiência, né, então o índice de eficiência desse touro é de 10%, porque ele tem leite aí de 557, então ele consegue entrar facilmente nas fazendas leiteiras hoje aí, fazendo com que suas filhas produzam mais de 10 mil quilos de leite, né, considerando a base holandesa vermelha, que é de 9.600 quilos de leite, longevidade, 560 dias a mais na vida produtiva de uma vaca é muita coisa, são quase aí duas lactações, né, praticamente duas lactações, né, que a filha dele consegue se manter, né, dentro do rebanho. Persistência de lactação, 104. Aí se a gente começar a pensar agora em características sobre saúde, a gente entra na facilidade de parto, 105, novamente é um touro que você consegue colocar em suas novilhas, tá, sem problema algum. Fertilidade das filhas, 104. Sanidade de uber, 103. De casco, 102. Então é um touro que também imprime, expressa muita saúde dentro do rebanho. Então se você tiver um produtor que precisa mesmo dessas características, tá vendo que as vacas dele tá precisando de saúde, faithful é uma grande opção. E agora se a gente pensar no perfil linear dele, né, então é um perfil mediano, né, um perfil muito equilibrado, nada extremado e que também tem muita característica, muita força no composto de uber. E como disse o Léo anteriormente, esse touro faithful também é um touro muito funcional, né, que ele consegue ter a eficiência, a saúde e a parte de conformação, fazer com que as suas filhas produzam muito leite e consiga permanecer por mais tempo no rebanho, né, Léo? E só agora terminar aqui com chave de ouro, ele é um touro muito bom também para a parte robótica, né. Ele tem aí 115 para intervalo de ordem robótica, então as filhas ele vai entrar, né, vai se encaminhar, né, para o robô muito mais vezes durante o dia do que as demais. E é um touro espetacular, né, Léo? Não tem mais que... Espetacular é o preço que ele tá, de R$ 206,20 por R$ 147,00 no sexado. Opção de sexado aí, a gente falou muito de touro vermelho no convencional, trouxemos uma grande opção no sexado, um touro quase capa vermelha no vermelho. Ele tem na linha baixa dele, a mãe dele é filha do Rock, gente. Quem usou o Ball Rock aí sabe o que o touro entregou. E na linha alta ele é filho do Angeli, que é um pedigree aberto, porque a gente não usou esse touro aqui no Brasil. É um touro A2, A2 e com todas as características que a Lorena falou, então. Aproveita a oportunidade, R$ 206,20 por apenas R$ 147,00 para pacote de R$ 10,00 sexado. E aí entra em contato com a nossa equipe da CRV Brasil. Aqui com a gente pode mandar as mensagens no YouTube lá, igual a gente teve da nossa audiência, dos nossos clientes aí perguntando para nós. Mas também pode mandar aqui para nós, cada um de nós aqui está com o telefone, para poder auxiliar, responder questões e todas as necessidades dos nossos clientes e consultores aí que precisarem. E aí, agora eu aproveito a oportunidade e vamos passar aí para a Fran começar a falar do Leite Cebu, né Fran? Ótimas oportunidades, viemos com o vermelho e branco e eu tenho certeza que o nível vai continuar alto aí no Leite Cebu. Verdade, Léo. Estamos aqui com essa missão, essa semana. Vou pedir a produção para colocar o lote A41, o segredo FIV Terra Vermelha. Enquanto a produção coloca o vídeo, eu queria lembrar dessa promoção relâmpago que nós colocamos ontem, falamos aqui para vocês, o Léo falou de guardar doses de toros importantes. Ontem o dono do feriado FIV da JGVA liberou para a gente, eram umas doses que estavam reservadas para ele, ele liberou 20 doses para a gente do feriado FIV da JGVA, com uma promoção incrível no semi-sexado. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco, pode entrar em contato diretamente comigo, com o Garcia, que a gente vai organizar isso. Então, é imperdível, né? As filhas do feriado têm ido muito bem em pistas leiteiras, nós temos acompanhado várias feiras importantes no Brasil e temos visto bastante filhas dele de mamana caducando, indo bem nas pistas, tanto bezerra quanto vacas em torneios também. Então, é uma baita oportunidade. O seu gerado liberou essas doses para a gente, então vamos aproveitar para a gente fazer um acasalamento direcionado e colocar, ter mais filhas do feriado aí em pistas e que seja de produção comercial em fazenda também, né? Aí na tela a gente tem o grande segredo FIV da Terra Vermelha. Esse touro nos impressiona bastante quando a gente olha para ele da capacidade, o Leo acabou de falar da importância da capacidade cardiorrespiratória, quando a gente olha para esse touro e vê essa abertura de peito, essa costela desse tamanho, com esse tanto de arqueamento, a gente impressiona. A gente vê que esse touro vai colocar suas filhas, suas filhas vão vir melhores com a abertura de costela, com a abertura de peito, né? Então, essas filhas vão desempenhar, vão produzir muito bem. Esse touro é filho nada mais, nada menos que a grande quartinha, uma das principais vacas meio-sangue do mercado, né? A quartinha produziu mais de 20 mil quilos em uma única lactação, né? Eu lembro que quando eu estava começando a faculdade, eu trabalhava com meu pai na fazenda, e a gente saía procurando filhos da quartinha para comprar, porque a gente sabia da tamanha importância que essa vaca tinha no mercado, e aí a gente tem esse filho dela, que a gente olha assim de fato e fica impressionado com esse touro. O touro é basicamente capa preta, né? Tem alguns pontos que ele tem, que é parte branca, mas é um touro de rolando 3 quartos provado, com uma baita estrutura, como eu comentei, é um touro provado, com mais de 597 quilos para leite, um touro que reduz a idade de primeiro parto, que reduz intervalo entre partos. A gente quando fala de redução de intervalo entre partos e redução de idade ao primeiro parto, quer dizer que a filha desse touro vai começar a produzir mais cedo, vai parir mais cedo, então quer dizer que são filhas férteis e que vão produzir mais rápido. É aquilo que a gente busca de saúde e longevidade, a gente diminui a idade ao primeiro parto, diminui o intervalo entre partos, as filhas vão ficar mais tempo no rebanho com a produção média, né? É isso que o produtor busca, né, Léo? É isso aí, Fran. Você falou de algumas coisas que me lembram uma filosofia muito clara. Saúde, longevidade, funcionalidade, produção com eficiência. Me lembra muito a linha de seleção do NVI, Fran. E não é à toa, a fruta não cai longe do pé, ele é filho do Bronson, que é um touro NVI, da bateria da CRV, é um touraço que a gente já teve na nossa bateria também. Na época foi acasalado com a Cartinha, especialmente. E eu estava lembrando aqui, eu falei, o segredo é filho de um touro NVI. E eu, Fran, deve ter achado estranho que eu estou olhando aqui o touro, estou tentando ver o pedigree dele e lembrei. Ah, é filho do Bronson. Está aí, está explicado. Olha a abertura de peito, isso vem lá dos animais da Holanda. Você vê que é um animal que não é de uma estatura tão alta, muito aberto de peito, como a Fran falou. Principalmente ali nas primeiras costelas, ele tem um arqueamento de costela muito forte. E aí, toda essa funcionalidade, saúde, longevidade, está aí, né, Fran? Toraço, grande oportunidade, realmente. E com uma condição que é de outro mundo. É, Léo. A gente tem, como você falou, que a CRV busca isso, né? E isso não se resume a touros apenas da bateria leite europeu, e se resume a toda a bateria da CRV, a gente vai de encontro com essa filosofia da CRV, né? A gente busca touros com saúde, longevidade, porque é isso que a gente vem buscando colocar em nossos clientes, né? E aí, você falou da condição desse touro. A gente está falando de 24, que os touros saíram de 22,40 para apenas 14 reais. Um touro com esse pedigree, um touro provado, um touro que aumenta o índice de longevidade de suas filhas, um touro que não muda, que as filhas não mudam a produção independente do meio que elas estão, um touro que tem peso ao lançamento negativo. Então, assim, é uma oferta imperdível. É um touro que, de fato, a gente deveria usar de olhos fechados, que vão vir filhas altamente produtivas, né? É impressionante. Quando eu falei aqui que a gente ficava procurando filhas da quartinha, e aí o Léo acabou de falar que a gente está falando também de seleção NVI, que o pai dele é NVI, então a gente fica ainda mais animado, e sabendo que a gente está indo para o caminho certo, né? Com um touro com essa qualidade. Fora que a gente tem visto filhas dele, né? Esse touro a gente já tem visto algumas filhas dele, paridas, com sistema mamário muito bem colocado, filhas com uma linha de dorso forte. Então, a gente fica feliz em ver que está trabalhando bem nessa linha. Enquanto isso, eu vou pedir a produção para colocar o lote A42. O graduado, Fiv da Prata, é um touro girolando, 5 oitavo. Um touro, Léo, também filho de NVI. Ele é filho do Delta Vaniardi. Você conhece bem esse touro, né, Léo? Aí, Fran, você me botou para jogar de camisa 10, armando o jogo. Aí, ó, NVI de novo. A Fran separou de propósito. Ela não me contou o primeiro segredo, nem o graduado. Mas dois filhos de touro NVI e Vaniardi, hein, Fran? Pelo amor de Deus. Delta Vaniardi, um dos melhores touros da última geração nossa agora. O que falar do Vaniardi, um dos touros mais completos que a gente já trabalhou. É muito leite, com muita saúde, extrema longevidade. Touro A2A2. Provado que vem sendo usado até hoje, entregando muito resultado. E não só nas fêmeas, né? Na raça pura, ou seja, nas fêmeas na raça girolando. Mas também temos o filho dele aí, no girolando. E, assim, tudo que a gente está vendo ali no graduado, a gente vê também no pai dele, né? Uma correção nesse touro. Profundidade muito correta. O arqueamento de costelas muito bom. Como você falou, uma linha de dor muito estruturada e muito forte. É um touro que vai ter uma abertura de peito. É uma pelagem que chama muita atenção, né, Fran? É isso aí, Léo. E, novamente, esse touro também é neto da quartinha. Então, a gente está falando de um pedigree bem próximo ao segredo, né? E, agora, só que no girolando, 5 oitavo. E com outro touro NVI. Esse touro, a gente olha para ele e fica, de fato, impressionado. Hoje, a gente mais cedo estava dando a volta nos piquetes. E nós andando, né? A gente foi lá fazer alguns vídeos, gravar. E ele impressiona pela docilidade, né, Igor? O Igor estava nos acompanhando lá e a gente foi gravar. A gente entrou no piquete, passou a mão. Então, é um touro extremamente dócil, com temperamento fácil, né? E aí, é o que o Léo falou. Quando você olha nesse touro e vê as costelas dele, vê que é um touro, de fato, 60-40, com muita costela, né? E com abertura de peito, é as mesmas características que a gente vem buscando em suas filhas, né? Em filhas desse touro. Filhas altamente produtíveis, com abertura de peito, com capacidade cardiorrespiratória, quadrado de garupa corrigido, linha de doce forte, umbigo bem aderido ao abdômen. Então, a gente tem buscado bastante esses touros, né? Fora que falar desse pedigree, então, tem nem o que falar, né? A gente vem comentando disso. É um touro A2A2. É um touro que está em teste progene, com mais de 400 quilos de PTA a leite. Um touro que também reduz idade ao primeiro parto, intervalos entre partos. Aquilo que o Garcia fala bastante, né? Chover no molhado. Quando a gente tem um cruzamento bem colocado, um acasalamento bem colocado. Quando a gente busca NVI, quando a gente traz fazendas importantes, com mães importantes dentro da raça de Rolando, a gente não tem nada mais, nada menos que esses resultados que a gente é feliz neles, né? Então, irmãs desse touro, com colocação de ubre. Quando a gente contratou esse touro, eu entrei em contato com o pessoal do SUS, ou bastante, né? O Delta Vaniard, né? Eu liguei pro Lorean, liguei pro Darlan, liguei pro Luiz Carnet. Me passa foto de filhas do Vaniard aí pra gente ver. E aí eu fiquei impressionada. Você tem visto bastante filhas dele, né, Lorena? Quando você vai pro Paraná e pro Rio Grande do Sul, do Delta Vaniard, né? Sim, sim, Fran. A gente consegue enxergar tudo que você acabou de falar, né? A força que o Vaniard consegue colocar em suas filhas, né? Em questão de abertura, né? De profundidade corporal. E, além disso, o ubre, né? E não precisa só ir no sul. A gente consegue ver aqui em Minas Gerais, fazendo o nosso consultor, Luciano, ali em Cruzilha, até a gente ter uma foto de uma das filhas do Vaniard que a gente enxerga exatamente isso. Inserção de ubre, profundidade de ubre, altura de ubre, principalmente o tal do ligamento central, né? Que a gente consegue enxergar, que é aquele ligamento que divide o ubre em duas partes, na parte posterior. É até bonito de ver, ainda mais quando ele está cheio, né? Que a gente foi tirar as fotos das doadoras da fazenda do Luciano, né? Da criatória Agrogem. A gente conseguia enxergar isso, né? Então, é uma fêmea espetacular, né? E é exatamente... As fêmeas, as filhas dele, exatamente igual ao pai, né? Inteiro preto, né? Então, assim, e de excelente perfil, né? Perfil de linear, né? Então, são fêmeas de alta produção, com muita saúde, pernas e pés, assim, que a gente consegue perceber, né? O quanto que foi selecionado para essa característica e o quanto que ela consegue andar muito bem sobre os seus aprumos, né? Então, assim, é uma vaca, né? As filhas do Vaniard expressam muito bem essas características. E acredito que também o graduado consegue imprimir isso também em suas filhas, né? Até porque ele também foi selecionado para isso e também por causa do seu pedigree, né? Como você disse. É isso aí. Tem notícias que uma irmã dele está produzindo, em média, 42 quilos de leite, né? Então, é uma baita produção. E para um investimento surreal. O sêmen convencional de R$ 23,80 por apenas R$ 14,00. Agora, piorou no sexado, ou melhorou. Não sei qual que é o certo falar. Que a gente está falando de R$ 125,30, Léo, por apenas R$ 80,00 o sexado de fêmea. Esse é o preço do convencional dele, gente. Pelo amor de Deus, hein? É inexplicável. Eu acho que o Garcia também, quando estava fazendo essa promoção aí, não estava legal. Foi erro do Excel. Foi erro do Excel. O Zé Rodolfo passou por ele, ele aprovou sem ver. Porque a gente está falando de um sêmen sexado, gente. É um investimento, a gente entende que o melhoramento genético é um investimento. Precisa ser um investimento. E isso a gente vai enxergar os resultados a médio e longo prazo. É um pouco demorado, mas é investimento. É algo que precisa ser feito. É algo que tem custo. Mas a gente enxerga que é um custo mínimo em prol dos outros, né? Quando a gente vai olhar os outros custos da propriedade. Então, vamos ficar atentos essa semana aí na campanha Blackout com esses preços aí que estão imperdíveis. O Fran, e o legal desse... Vamos lá. O Bralson, eu não consegui tirar um foro holandês do Bralson nacional. O Ruvani Águia, 102 para trazer da Holanda, nunca tiveram. Aqui no Brasil também não conseguiu. Está aí, graduado. O Hunter que a gente falou dele ontem aqui, também, que é lá e do lagarto, também não conseguiu tirar um foro holandês do Brasil. Então, a gente não conseguiu tirar toros desses grandes reprodutores, como o Vinyard, como o Bralson, como o Paramon, como o Hunter. O Paramon, eu citei porque ele é o pai do grande Curió, que nem está mais entre nós, mas é bom lembrar. Então, esses grandes touros que, infelizmente, não fizeram touros na raça pura e nem na Holanda, muito menos aqui no Brasil, na raça pura, fizeram aí no Girolanda e fizeram bonito, porque são touros que realmente entregam resultado muito barato no convencional, R$14,00. E no sexado, então, nem se fala. É retorno sobre investimento, com certeza, Fran. É, isso não tem nem o que dizer, né, Léo? Agora eu vou pedir a produção para colocar o lote A46, o grego Negundo, da Fortaleza, outro touro 5 oitavos, A2A2, da bateria Leite Zebu, da CRV. É outro touro que impressiona, né, bem semelhante ao graduado, quando a gente olha de fenótipo, né, mas um touro de fenótipo e de qualidade, quando a gente olha, né, quando a gente vê as primeiras costelas ali, a abertura desse touro, a abertura de peito. Pessoal, a gente, às vezes, insiste em falar algumas características, porque, de fato, a gente precisa destacar o que esses touros têm de qualidade e o que eles vão imprimir em suas filhas. Fica repetitivo, mas é algo real, é algo que a gente está vendo. E é isso, quando a gente vai para campo, buscar. A gente vai nas fazendas, propriedades, visitar clientes e parceiros de genética, na intenção de sempre te retirar o melhor que tem naquela propriedade. Seja retirar o melhor para o próprio produtor, que está lá na fazenda, cliente, que nós vamos lá classificar a vaca, que nós vamos lá olhar pedigree, que nós vamos lá, de alguma maneira, auxiliar a propriedade, como também lá selecionar o que ele tem de melhor, o que aquele produtor tem de melhor para a gente disseminar pelo Brasil. Então, quando a gente está em busca disso, quando a gente está rodando, quando a gente está a campo, a gente sempre busca isso. A gente sempre tem um olhar clínico para poder, ou busca ter esse olhar clínico para trazer o melhor para vocês. Então, nesse touro, a gente vê isso também. Abertura de costela, arqueamento de costela, abertura de peito, linha de dorso, quadrado de garupa. E esse touro também já tem filhas, filhas mais novas, ainda bezerras, mas já tem filhas aí, que a gente tem impressionado pela sua qualidade. A gente vê filhas nascendo com vitalidade, então, aquelas bezerras que já nascem, não demora para estar levantando, não demora para estar buscando a mãe para mamar o colostro. Então, a gente tem buscado sempre esses touros, nessas características, que vai de encontro com a nossa filosofia. Um touro com mais de mil quilos para leite, a gente está falando de mais de mil quilos, mil quilos, pessoal, numa média, que suas filhas vão nascer na média. E aquele mesmo assunto, redução de idade ao primeiro parto, redução do intervalo entre partos, positivo para longevidade, então, suas filhas vão ficar mais tempo dentro do rebanho, aumenta a produção média dessas filhas. Então, é isso que a gente vem buscando dentro da propriedade, filhas com mais tempo na propriedade e com produção. Fora que é robusto, quando a gente olha para esse touro, às vezes, na pelagem dele, assusta um pouco, porque a gente vê algumas partes brancas, mais brancas do que pretas, a pelagem preta, mas é um touro robusto. O que isso quer dizer, pessoal? As suas filhas não vão mudar a produção, independente dos meios que ela está. Então, fica aí uma oportunidade. E eu peço aos consultores que fiquem atentos aos estoques, porque, graças a Deus, a campanha está acontecendo. Então, assim, fiquem atentos aos estoques. A campanha vai até o final da semana, até no domingo. Vocês podem entrar em contato conosco através do QR Code que está aparecendo na tela. Entrar em contato com qualquer consultor nosso. Nós temos mais de 180 consultores espalhados pelo Brasil, que vão te atender, que vão até vocês da melhor maneira possível. Vale lembrar também da loja, né, Igor? Nós temos a loja online da CRV, que pode entrar em contato lá. O Igor vai atender vocês da melhor maneira possível, direcionar para onde quer que vocês estejam. Então, a gente está falando da filha, da mãe dele, produziu mais de 18 mil quilos em uma única lactação. Um touro a dois a dois, um touro que coloca estrutura em suas filhas. Esse touro impressiona quando a gente vê ele. Lorena, e esse preço? Como é que é esse preço? De novo, eu acho que o Garcia não estava muito bem, não. De R$ 23,70 por R$ 14,00. Gente, por apenas R$ 14,00 você consegue levar a genética desse touro. Então, assim, relembrando, se for convencional, no caso é convencional, pacote com 20 doses, você consegue levar essa genética de ponta, né, para o girolando 5,8, que é o caso do grego 3 negundo. Se você gostou desse touro, achou ele interessante, pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code que está aparecendo na sua tela, entre em contato com a nossa equipe de Customer Care lá de Ribeirão Preto, tanto o Rafael, a Ellen ou o Eduardo Nourinho vai falar para você, vai te indicar quais são as melhores condições para você estar levando esse pacote de 20 doses. Aproveite esse desconto, né, aproveite essa semana da Blackout CRV, faz um pacote de touros, aproveite esses descontos que vão até 70%. Como disse a Fran, é só até domingo, dia 3. E relembrando que ontem nós lançamos, né, esse pacote também para o leite europeu, para as doses sexadas, que são touros nacionais, touros adaptados à nossa realidade também aqui no Brasil, como Army Rubicon Hotline por R$ 90, Army Jedi Hotline por R$ 90. Isso, holandês preto e branco. Agora para a Gersen, Mr. Bull. e na Tanshi Vida Vaca, R$ 90. Então, assim, se você está precisando de dose sexado nacional, quer colocar touros de excelente qualidade, touros com a nossa filosofia CRV, saúde, eficiência, aproveite o pacote de 10 doses por apenas R$ 90 cada dose. Então, para o Rubicon Hotline, Jedi Hotline, Mr. Bull e na Tanshi Vida Vaca. E também, não podemos esquecer do Leite Sebu, como disse a Fran, o Facebook, o Milk Rancho, o Justiceiro Hunter e o Quebrador Paracatu, também por R$ 10 para doses convencionais, pacote de 20 doses. É muita coisa, não vamos combinar? Na verdade, é muita. Depende do parâmetro que a gente olha, né? Porque é o valor dessas doses, né? A gente está falando de uma campanha espetacular, né? Isso foi lançado ontem, né? Foi, assim... O pessoal falou, a gente precisa... A gente está entendendo a demanda que a gente tem, o que a gente busca, então a gente precisa soltar alguma coisa bacana. Enquanto eu vou pedir a produção para colocar o lote A47 do Oros. O Oros é outro touro 5 a 8º, que saiu provado esse ano na bateria, né? É um touro que tem colocado em suas filhas pernas e garupas espetacular, né? Um touro filho da Grande La Paz, FR Recreio, com mais de 16 mil quilos em uma única lactação, né? Então, esse touro tem um biotipo muito bom também. Ele é um touro preto e branco, com apelagem preta e branca também, com PTA leite de 785 quilos, com redução do idade ao primeiro parto, com redução do idade ao primeiro parto, com índice de longevidade positivo. Esse touro é robusto. Esse touro, independente do ambiente que as suas filhas estão, principalmente quando a gente fala em estresse térmico, não vai mudar a produção. Suas filhas não mudam a produção. Porque é muito questionamento quando a gente tem que ir para o campo. Eu queria um touro de capa preta. Então, assim, a Girolando, a associação, entendeu que isso era uma pesquisa, uma busca que era importante trazer para os nossos clientes, para os produtores, né? Que isso não interfere na produção do animal, né? Independente da pelagem do animal. Mas a gente entende que algumas pessoas sempre buscam isso. E a gente está aqui passando essa informação também do que a gente está vendo para o campo, né? Esse touro tem um biotipo muito bom, uma abertura de peito muito boa. A linha de dor desse touro é muito corrigida, né? Esse touro veio lá da Fazenda Recreio, da Mila. A gente queria deixar um abraço para ela e agradecer pela parceria que a gente tem, né? Esse touro, a gente tem visto filhas, filhas dele. É um touro novo ainda, mas a gente já tem visto bastantes filhas no mercado. As suas filhas nascem pequenas, né? Reduz a idade do primeiro parto. Então, é um touro que a gente tem colocado, que a gente tem usado como combate também em algumas propriedades, que tem alguns desafios, principalmente quando a gente fala de questão de alimentação. É um touro que vem ajudar a ICI. E esse preço dele, a gente tem buscado isso, né? Quando a gente olha os nossos preços dessa campanha, a gente fica impressionado. Um touro de R$ 23,90 por apenas R$ 14,00. A gente está falando de quase 50% de desconto nesse touro. É um touro de R$ 5,80, dessa qualidade, eu fico impressionada. A gente tem andado muito no campo, como a gente comentou, e todo o departamento técnico, todo o departamento de produtos da CRV tem estado mais a campo, tem visitado várias propriedades e tem ficado impressionado com o que a gente tem visto no campo dos nossos touros, né? Das progênes dos nossos touros. Estive a oportunidade de ir no Paraná, ver os nossos touros, a progênes dos nossos touros holandeses. Estive em Minas Gerais, vi touros holandeses, vi de touros girolando, vi de touros giro leiteiro. Também no Mato Grosso do Sul, a gente tem andado bastante com o pessoal lá, os nossos ASTCs, o Bruno e o Gustavo, a gente tem que agradecer a parceria que a gente tem aí. E sempre que a gente precisa deles ou eles precisam da gente, eles estão aí para auxiliar. E fica aqui para vocês também. A gente tem ASTCs, especialistas, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, são pessoas que vão atender vocês de uma forma especial, vai até a fazenda, como nós comentamos ontem, vai fazer um diagnóstico da propriedade, vai ter o auxílio de toda a parte técnica da CRV, assim como os consultores também. Os consultores, às vezes, mandam mensagem, às vezes está junto e muitas das vezes eles têm mais informações para passar para a gente. Então, tem os ASTCs espalhados, tem os nossos gerentes de territórios que estão espalhados pelo Brasil. Então, fica aí, vocês podem entrar em contato através do telefone que está na tela, pegar o celular e apontar o QR Code para a tela, que a gente vai auxiliar vocês nisso aí de todas as maneiras possíveis. E aí tem a loja online, que a gente pode entrar em contato. Com quem a gente vai falar lá em Ribeirão Preto, Lorena, se a gente entrar em contato? Vai falar com a nossa equipe do Customer Care, que está lá preparada, especificamente para atender vocês, que estão vendo toda essa nossa bateria e ficou interessado por algum touro. Então, é só entrar em contato com a nossa equipe de Customer Care. Rafael, a Ellen e o Eduardo Norinho estarão atendendo vocês. falando para vocês como que vocês podem proceder para estar levando o pacote genético da CRV, tanto pelo leite Zebu, tanto pelo leite europeu. É só entrar em contato através do QR Code que está na sua tela ou pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp, que eles vão estar falando para vocês todas as condições que vocês podem estar adquirindo com esse pacote da CRV, nessa genética de pontos, nessa genética de qualidade. E é isso aí, pessoal. A gente aqui na Blackout CRV, genética de qualidade. Lorena ficou até sem palavras, porque é tanta qualidade, é um preço tão diferenciado que, assim, não tinha mais o que ela trazer para nós, porque realmente é diferente, né? Sem palavras. E é isso aí, turma. Blackout CRV não termina hoje por aqui. A gente se encontra às 7 da noite até às 8, tanto no canal do Boi quanto no Agro canal, e depois nos dois canais. É isso aí, é tudo junto e misturado. Então, agradeço vocês pela audiência, por estarem aqui com a gente hoje, das 5 às 5h50. Grandes novidades, grandes condições, grandes touros, genética de qualidade. E é a CRV, Better Calls, Better Life. Legal. Obrigado, Leonardo, Lorena, Franciene também. E tem mais, a sequência no próximo programa dessa semana de venda de sêmen de gado de corte. Depois do intervalo comercial, tem a previsão do tempo. Até já. 5 horas e 58 minutos, agora as informações do tempo com a Júlia Marques. Júlia. Olá, Zaidan. Olá a todos que nos acompanham. A chuvarada voltou a ser destaque em áreas da região nordestina, resultado da posição do vórtice ciclônico de altos níveis, UVCAM, que gera uma seca no centro e muita chuva em sua borda. A chuvarada é essa que vai continuar intensa em partes do nordeste com volumes em torno de 35 milímetros entre Maranhão, Piauí e também Ceará. Só que o maior destaque vai para o sudeste, com acumulados acima dos 40 milímetros entre São Paulo e o sul de Minas Gerais, não se descartando o potencial para transtornos como alagamentos. Já nessas áreas que aparecem sem a demarcação azul, não há expectativa para chuva durante esta quarta-feira. Para os próximos dias que marcam o finalzinho de novembro e a chegada de dezembro, a expectativa é de chuvas espalhadas pelo Brasil, mas com intensidades bem diferentes. Falando de volume e destaque para o oeste do Amazonas, o leste de Minas Gerais, principalmente o oeste gaúcho, com volumes acima dos 50 milímetros, devido à chegada de uma nova frente fria. Atenção às condições de solo encharcado, gerando prejuízos na região. Jaidan, por hoje é isso, volto com você. Obrigado, Julian. Veja agora quais touros do Genética BR tem sêmen promocional nesta semana. E o Genética BR traz a ação touros da semana para você. Vamos começar com um touro que traz no sangue remanso dife, linhagem do armador, que é o grande genearca camparino. Está aí na tela para você. Olha que oportunidade boa. O touro que vem na sequência é o guri do Golias, linhagem Golias, filho do grande rubi do Golias. O pai dele tem 7,40 de marmoreio. Esse touro é espetacular. Presta atenção. Na sequência, o touro que mais coloca marmoreio na progênita da linhagem Golias é o grande mármore do Golias, terceiro maior marmoreio da raça. Ele que traz 7,08 de marmoreio. Vamos mostrar o pai do guri, o rubi do Golias, que eu falei para você há pouco. 7,40 de marmoreio, 151 de área de olho de lombo, touro raçador e melhorador. E agora nós vamos ao patrimônio genético das 7 estrelas com o touro pacuri 7 estrelas. Dá uma olhada, esse filho do fenômeno, camparino, está aí para você numa ação importante, que é a ação touros da semana. Então não perde a oportunidade, touros da semana. Está aí, é o Genética BR trazendo grandes oportunidades para você. Mas lembra da nossa regra, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Vem para o negócio. Na semana passada, um evento em Mato Grosso abordou a seguinte questão, produção e manejo de feijão e pulses. Veja um balanço com o Valdir Pacheco. O CIDEI, um dos maiores eventos itinerantes para falar de feijão, um evento promovido pela Embrapa, Agro Silva e Pastoril, e o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses. Esse evento aconteceu no Mato Grosso, passando por três municípios, e a Embrapa, encabeçando toda essa comunicação de produção e comercialização do feijão. Eu falo agora com o Dr. Flávio Vlurk, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa. Foram bem sucedidos, foram eventos com uma programação espetacular, onde abordamos as questões dos pulses, destacando aí os feijões, fazelos, o calpi. Falamos ainda do arroz, o manejo do arroz na parceria, no sistema de produção, então seria soja, começamos com soja, arroz, e depois a terceira safra de feijão, isso em áreas irrigadas. Falamos também do gergelim, e além de materiais, nós falamos de manejo da cultura, isso é importante. E fechamos os eventos falando do comércio, da porteira para fora, como é que está o mercado, como é que está a comercialização, muito bem discutida pelo Marcelo Luders, do IBRAF. Então foi um evento de um conteúdo espetacular e também de público. Então aqui em Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, com participações, de produtores, de extensionistas, de consultores, e ainda, isso é importante, de compradores, de empresas que fazem a comercialização. Então isso dá maior segurança para o produtor. Existe essa possibilidade dele fazer contratos, de fazer pré-contratos. e isso transforma esse mercado num negócio seguro. Então isso é muito importante aqui para os produtores da região do 63. E esse evento veio justamente para melhorar essa comunicação de feijões e gergelim, por exemplo, que tem um potencial muito grande para exportação, né, Flávio? E são culturas que podem ser utilizadas em segunda safra, opção de segunda safra para Mato Grosso. Exatamente. E mais ainda, no fechamento da janela de semeadura da segunda safra. Então num ano como esse, que nós estamos com problemas seríssimos aí de chuva, né, o El Ninho veio muito forte esse ano, então pode ser que o produtor não consiga plantar toda a área de milho que ele tinha planejado, os pulses, principalmente, o Calpi e o gergelim, vieram com essa oportunidade. vai ter essa oportunidade aí de fazer a semeadura que pode ser realizada aí basicamente até a primeira, às vezes até a segunda, a segunda semana de março de 2024. Então uma grande oportunidade para quem não conhece a cultura, para buscar informações e para começar a plantar, a testar essa cultura. Importante, no caso do gergelim, sempre fazer contratos, né, antecipadamente. Isso é um recado aí que a gente deixa. Então, nós temos uma região aqui no leste do Mato Grosso, ali no nordeste, que é a região do Vale do Araguaia. É o maior produtor hoje de gergelim do estado. Quer dizer, é uma cultura que está aclimatada, está ambientada para as condições de Mato Grosso. Exatamente. Temos grandes expectativas para o ano de 2024. Temos aí estimativas que poderemos até chegar a 500 mil hectares de gergelim plantado no estado de Mato Grosso. principalmente em função dessa oportunidade, né, essa questão do clima e também do mercado. O mercado está bastante interessante. Nós temos várias empresas que fazem a comercialização, que você consegue fazer esse negócio antecipadamente, né, então isso facilita bastante a vida aí do produtor que seria, na verdade, um investimento. Ok, Flávio. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Acabei de conversar com o Flávio Vlurk, pesquisador da Embrapa Agrosilvipastoril de Sinop, Waldir Pacheco. Ser pecuarista, eu acho que, acho que é, é até, é claro, sempre desafiador, né, desafiando sempre. O mercado, é um mercado que oscila muito. A gente sabe que o mercado ele é absoluto, mas a gente tenta adequar, fazer, fazer um trato para esses animais mais barato possível aqui para poder sobreviver. Então você tem que analisar a tua atividade, não é num ano, e sim num período de cinco, seis anos. Então você tem que analisar dessa maneira. Se for ver esses últimos meses, foi péssimo, mas não vai ser sempre assim. Nós somos produtores de alimentos, né, e isso, não existe nada que sobrevive sem alimentação. Nós, né, nós nascemos para comer carne, viu, pode ter certeza. Essa palavra difícil não é a melhor coisa, né, não tem nada difícil, é só você se expor para fazer e trabalhar e fazer acontecer, é se dedicar, não é, se você achar difícil ver que tem obstáculo na frente, você não sai do lugar, é trabalhar e trabalhar. A pecuária tem muitas histórias e realidades diversas, mas, embora cada personagem seja único, uma narrativa sempre se repete. Como mudou, né, vocês veem aqui como mudou, aqui muda tudo, a tecnologia, o sistema de trato do animal. Quando começou aqui era no balaio ali, aquela coisa, né, hoje não existe mais isso, então eu acho que a tecnologia está aí cada vez mais, por isso que é bom, né, essa meninada que está vindo aí, né, é o grande futuro para a nossa sobrevivência aí na produção de alimentos para o mundo. Eu me vejo com a obrigação de encaminhar todos os filhos dentro dessa atividade, que eu sempre comento com eles, né, nunca pensar em dividir, conservar sempre todo mundo junto. Então, aqui, como a gente comecei lá do zero, hoje tem esse movimento aqui todo e eu quero que eles continuem dentro dessa atividade. Eles vão tocando o barco. Eu estou aqui perto para de vez em quando, né, puxar a orelha de alguém. Tá bom? Eu tenho um bom professor, ele está aqui comigo. É do dia a dia, né? É, não, mas a melhor coisa que tem é poder ter as pessoas junto com a gente, né, e ele, como começou tudo, ele tem esse movimento, né, esse ciclo, tudo muito bem definido, dos altos e baixos, de todas as dificuldades. E quando você, quando eu tenho um problema que para mim parece o fim do mundo, chego nele, pai, e agora? Calma, vamos trabalhar, levanta a cabeça e vamos trabalhar. Só temos que fazer isso. Bora, vamos embora. Não tem que baixar a cabeça, não. E isso daí é o que alimenta a vontade de todo dia fazer e fazer cada vez melhor. A pecuária, para mim, é algo desafiador, cativante, dedicação plena e de amor também, sabe? É um caso de amor mesmo. Não vê a hora passar, não tem dia, não tem hora, não tem chuva. que é isso daqui que se faz a pecuária. O boi bem tratado é isso aqui, ele fica aqui junto com a gente. Eu não estou disputando espaço, apesar de eu estar no espaço, né? Hã? E aí, ó. Dos desafios às conquistas, a dedicação está presente em todas as histórias de sucesso. Quando testemunhamos histórias como essa, entendemos que a pecuária tem muitos e muitos capítulos pela frente. E fazemos questão de homenagear todos aqueles que estão criando todos os dias uma pecuária cada vez mais lendária. Seis horas, onze minutos. Horário de Brasília, deputados estaduais de Mato Grosso do Sul receberam hoje pela manhã do governador Eduardo Riedel do PSDB o projeto da nova lei do Pantanal. O texto prevê produção sustentável e a preservação de pelo menos quatro diferentes vegetações presentes no bioma. De Campo Grande, as informações de Caile Rodrigues. O governador do estado de Mato Grosso do Sul apresentou na coletiva de imprensa juntamente com os deputados o projeto de lei do Pantanal. A ideia é chegar a um texto equilibrado. É um produto que foi fruto de um extenso debate. Acho que a minha única mensagem aqui não é de mérito da legislação. O Pantanal ele não é um bioma que é só do Mato Grosso do Sul, ele é do Brasil e é do mundo. Mas a responsabilidade de regulamentar as ações dentro do bioma Pantanal é nossa. É do governo executivo estadual, é da Assembleia Legislativa de regulamentar o uso do território do bioma Pantanal no território sul-mato-grossense. O Pantanal ocupa um terço do território de Mato Grosso do Sul. É a maior área úmida do planeta, reconhecida pela Unesco como patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera. Durante a coletiva o governador falou sobre a importância da atividade do agronegócio no bioma. A lei traz a preservação e a garantia de que essa atividade permaneça no bioma inclusive com a possibilidade como é real prática e evidenciada no Pantanal do uso da atividade pecuária em áreas de preservação que é muito comum e recomendável pela ciência em alguns casos. Então assim há que se distinguir no bioma Pantanal quando a gente fala do agronegócio e de preservação respeitando a dinâmica e a lógica do que já acontece há muitos anos no Pantanal. Para a elaboração da lei do Pantanal foram ouvidos prefeitos das cidades pantaneiras, Ministério do Meio Ambiente além da classe produtora. Nós conseguimos hoje manter o percentual que existia no decreto de conversão tanto na vegetação arbórea como a conversão de pastagens isso foi importante para nós conseguimos criar um PSA que vai diretamente beneficiar o produtor rural que preserva a sua natureza e com valores que não antigamente a maioria das vezes o PSA sempre vinha com valores insignificantes dessa vez nós estamos tentando fazer um valor que seja atrativo para o produtor continuar mantendo a sua vegetação em pé e aí sim trazendo mais preservação ao Pantanal. A expectativa é que a lei seja votada antes do recesso parlamentar de 2023. De Campo Grande Caile Rodrigues E agora uma informação chegando agora de Brasília após 24 anos de debate no Congresso Nacional o Senado Federal aprovou hoje o projeto de lei que moderniza a legislação dos pesticidas no país. aprovado de forma simbólica a proposta propõe a criação de um novo marco legal para produção registro comercialização transporte inspeção fiscalização e uso de defensivos agrícolas no Brasil. O projeto segue agora para a sanção do presidente. 6 horas e 15 minutos um pouco mais da nossa agenda de eventos já comentamos aqui no programa e agora mais detalhes. Domingo agora dia 3 tem o leilão presencial capital do Nortão com transmissão do AgroCanal mais de 5 mil animais filmados ou seja as pessoas vão acompanhar no recinto os filmes você de casa em todo o país também vai acompanhar os lotes gravados e ao vivo serão apresentados mais mil animais de corte no recinto do Parque de Exposições da Acre Norte em Sinop Norte do Mato Grosso. Veja mais informações com Débora Lobo A Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso criada em Sinop em 1986 moldou um legado dedicado a fortalecer a tradição da pecuária desde então passaram por aqui 14 presidentes Esses líderes guiaram a criação com sabedoria de quem entende que a história da Acre Norte se entrelaça com o desenvolvimento da pecuária no maior rebanho de gado do país o estado de Mato Grosso Bom, a Acre Norte ela começou em 84 e 85 e nessa época eu e o Paulo Abreu a gente achou que devia mudar alguma coisa fazer uma estrutura melhor e fomos conversar com o Geraldino o Geraldino deu apoio para a gente e falou vocês arrumam um terreno faz uma associação que eu apoio conseguimos esse terreno aí começamos a formação da diretoria da primeira associação fico arrepiado quando eu começo a pensar nisso daí o início dentro do parque fazer aquela estrutura física foi difícil e nós conseguimos muitas doações de madeira e começamos a fazer o parque o principal desafio era a falta de dinheiro e a gente não tinha mão de obra às vezes a gente trabalhava lá em cinco para fazer uma exposição olha a Acre Norte na verdade é assim ela consegue dentro daquilo que ela se propôs a fazer daquilo que reze o estatuto em você defender fomentar ajudar investir aproximar os pecuaristas de uma associação que dá esse suporte para que a pecuária continue a estrutura da Acre Norte permitiu a realização de leilões de leilões de elite que antigamente não existia depois começou a ter isso aí nós conseguimos implementar aqui numa rapidez muito grande a estrutura que a Acre Norte colocou no parque de exposição uma agricultura invejável vamos dizer continua sendo e daquela época foi tudo com muito sacrifício mas conseguimos erguer e estar lá hoje para que todos possam aproveitar eu entrei na Acre Norte já faz muito tempo então como eu falei participei acho que por mais de 20 anos na diretoria sempre tinha alguma função mas sempre procuramos trabalhar em conjunto e acho que foi eu que elegeu a Acre Norte e está sendo assim até hoje se unindo buscar recursos e também para fortalecer a entidade a nossa preocupação é sempre em dar continuidade ao que já foi feito e o que está sendo feito agora por que a Acre Norte sempre deu tanto certo porque por lá eu tenho certeza que passaram sempre pessoas com essa clareza e com essa honestidade eu acredito que dentro de alguns anos a gente vai ter que achar um novo espaço maior para poder acomodar melhor os expositores os visitantes o que a gente espera é que a Acre Norte continue realmente fazendo o seu papel que é trazer informação tecnologia inovação para dentro do agro em todos os sentidos tanto na parte agropecuária quanto na parte da lavoura no coração desse vasto parque que tem mais de 180 mil metros quadrados foi construído um Tater Sal que se tornou o palco de leilões presenciais e da realização de sonhos e de prosperidade para os pecuaristas ponto muito alto que a Acre Norte fez para implantar a tecnologia da pecuária dentro da região trazer a gente de fora gado de todo o país que vinha a região tem muito a ver com a Acre Norte de fomentar esse segmento dentro da nossa região E nesse dia 3 de dezembro prepare-se para um espetáculo Leilão Capital do Nortão com mais de 6 mil animais de criatórios renomados e com excelentes oportunidades de negócios Os leilões que vocês fazem é um orgulho para a Acre Norte é um orgulho para a região e leilão é muito importante porque o leilão já diz leilão você coloca um lote lá dentro você tem 2, 3, 4, 5 comprador você vender na sua propriedade você leva 1 de cada vez então não tem disputa eu acho que o leilão é muito importante Lembrar do nosso saudoso amigo Valdir Dorne que faz parte tanto é que tem o nome dele a dar hoje vejo ele como um leilão muito especial para a Acre Norte e para toda a cadeia da pecuária que ele foi um marco na história da Acre Norte comemorar esse aniversário foi muito interessante você estar ali no leilão presencial olhando o gado ao vivo participando e interagindo com quem está comprando quem está vendendo com toda a equipe da Ricardo Nicolau que faz um excelente trabalho à frente desses leilões é muito gostoso é muito mais empolgante esse leilão vem para realmente fechar o ano com chave de ouro continua com a essência de homenagear o Tatersal Valdir Dorne então a gente fica muito feliz e realmente é isso é um momento de encontrar os amigos de rever quem a gente não vê há algum tempo e fechar o ano já está chegando as festas natalinas e de final de ano realmente é um momento muito especial para todo mundo junto com a Ricardo Nicolau a Acre Norte parceiros e criadores de peso consolidar ainda mais o norte de Mato Grosso no cenário da pecuária nacional veja depois do intervalo comercial o prejuízo dos produtores rurais do Paraná em função das fortes chuvas até já seis e vinte e quatro horário de Brasília o mais pecuária volta com imagens do céu de Londrina de agora a pouco Londrina norte do Paraná tarde nublada dá para você perceber muito bem muitas nuvens tem previsão de chuva e também de trovoadas isoladas temperatura agora a tarde ficou em vinte e oito graus e as chuvas intensas tem provocado prejuízos para os produtores rurais de várias várias regiões do Paraná Mauro Andrade conversou com um produtor rural da região sul que teve perdas na lavoura de cevada dá uma olhada Paulo Henrique Portes é produtor rural e nos fala sobre os prejuízos e as dificuldades que as chuvas volumosas estão provocando na cidade de São Mateus do Sul aqui no Paraná esse problema do clima está afetando a gente de várias maneiras aqui dificultando colheita das lavouras de inverno atrasando o plantio das lavouras de verão impossibilitando em várias áreas você não consegue entrar apesar do tempo ter diminuído a quantidade de chuva as áreas estão muito encharcadas então essa janela de plantio está se esgotando a melhor época nossa já está ficando para trás e a gente alguns já conseguiram plantar a área depende de onde você está aqui na região você consegue plantar outros não estão com dificuldade ainda mas isso vai gerar um problema lá para frente que a gente vai começar a colher mais tarde e a janela de plantio de colheita nossa também é complicada que a gente começa a pegar época com serração com menos horas de sol durante o dia a lavoura não seca é o suficiente para você colher ela com uma umidade boa então isso vai gerar vários atrasos além de desde o começo você já saber que o potencial produtivo teu já caiu a área de cevada ela sofreu com essas chuvas intensas na época de maturação qualidade piorou estragou a lavoura não vai dar qualidade não vai dar produto viável a gente vem de um ano anterior também complicado a gente teve atraso de plantio ano passado por causa de chuva também mas não no nível que está hoje aqui completamente diferente então parece que tudo tudo correu errado esse ano atrapalhou atrapalhou os tratos culturais atrapalhou a colheita agora está atrapalhando o plantio olha é um negócio incrível essa esperança que a gente tem que lá no futuro devolvam para nós um pouco do que do que ficou para trás agora De Londrina no Paraná Mauro Andrade Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul dá posse amanhã a membros de uma frente recentemente criada e a frente parlamentar para tratar de assuntos relacionados a invasão de terras no Estado Caile Rodrigues tem as informações De acordo com o precursor da proposta o objetivo central do grupo de trabalho é debater propor soluções e acompanhar a implementação de políticas públicas para combater invasões de propriedades tanto em áreas rurais quanto urbanas no Estado Mato Grosso do Sul tem como uma das suas matrizes econômicas a agropecuária e a gente sabe o quanto que essa matriz econômica é importante para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e quando nós temos a possibilidade de que ocorra aqui invasões de terra que podem em algum momento além de criar um conflito podendo levar a violência de ambas as partes a gente acaba também criando a insegurança jurídica e levando também uma inquietação àqueles que produzem aqui no Mato Grosso do Sul O deputado explica que as invasões de terras impactam de maneira negativa a economia do Estado Que nós possamos respeitar a lei respeitar os dispositivos constitucionais e eu espero que a Assembleia Legislativa chegue a um bom termo e o Mato Grosso do Sul não se transforme aqui no território de invasões que isso não seria bom para ninguém De Campo Grande Caile Rodrigues Uma comitiva internacional conheceu em Goiás indústrias de bioinsumos A produção sustentável tem garantido rentabilidade e produtividade nas lavouras De Goiânia as informações de Ana Paula Bellini Goiás se tornou referência sobre os bioinsumos Um levantamento mostra que no Estado mais de 30% das lavouras já usam biodefensivos Goiás conta ainda com um projeto que incentiva produtores e fomenta a pesquisa e a tecnologia O primeiro Estado brasileiro a instituir um programa específico sobre o tema Os bioinsumos são produtos de origem biológica como bactérias fungos e protozoários usados para a fertilização do solo e controle de pragas O projeto de Goiás chamou a atenção de outros países Na última semana representantes de nove países latino-americanos europeus e asiáticos fizeram uma visita em Goiás e conheceram detalhes sobre a produção sustentável de grãos O grupo visitou o município de Jataí no sudoeste goiano e conheceu detalhes sobre a tecnologia e os benefícios da agricultura sustentável para as lavouras sobretudo de soja e de milho Hoje nós estamos aqui em Jataí onde o governo do estado de Goiás através da secretaria da agricultura tem a oportunidade de receber representantes de nove embaixadas que representam países que são importantes parceiros comerciais da agricultura de Goiás A pauta principal é que a gente possa além de apresentar as potencialidades da agricultura do estado de Goiás também demonstrar todas as iniciativas do estado de Goiás com relação à implementação da tecnologia e utilização dos bioinsumos O estado de Goiás tem sido pioneiro nessa prática nessa tecnologia tem sido realizadas várias ações de difusão e de desenvolvimento que possam estimular a utilização dos bioinsumos nos sistemas produtivos da agricultura goiana com o objetivo de proporcionar além de redução dos custos de produção também a sustentabilidade ambiental Goiás tem hoje 13 unidades de pesquisas e transferências de tecnologia sobre os bioinsumos De Goiânia Ana Paula Bellini O Instituto de Zootecnia que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo anunciou uma parceria que permite a criação de suínos que serão utilizados em transplante de órgãos de Aracatuba informações de Gustavo D'Angelo Diante da escassez de doadores de órgãos especialmente aqui no Brasil uma iniciativa busca explorar a baixa rejeição que os suínos geneticamente modificados proporcionam graças a sua fisiologia semelhante à humana trata-se de um acordo de pesquisa desenvolvimento e inovação entre o IZ e a Xenobrasil para execução de um projeto único de criação de animais para doação de órgãos sobre esse assunto eu conversei com a pesquisadora do IZ a Simone Raimundo de Oliveira vamos ver o que ela disse o núcleo regional de pesquisa de tanquinho irá receber as matrizes que receberão os embriões que serão os futuros doadores de órgãos a Xenobrasil ela vem com uma alta tecnologia e uma equipe de cientistas de ponta e o Instituto de Isotecnia vai entrar com a sua expertise na área de isotecnia independente de sermos agrônomos veterinários isotecunistas farmacêuticos médicos biólogos nós somos profissionais com alta capacidade e uma humanidade muito grande e temos um objetivo em comum que é oferecer uma alternativa para quem está na fila de transplante de órgãos é com imenso prazer e uma realização até pessoal trabalhar junto de uma equipe tão competente e utilizando os conhecimentos de isotecnia assim como os colegas do IZ e demais colegas da APTA que vão formar essa equipe para que possamos trabalhar essa causa tão nobre e tão diferenciada dentro dos conhecimentos zootécnicos a previsão é de que os animais cheguem ao instituto em fevereiro do próximo ano quando as instalações estiverem com as obras concluídas de Arassatuba São Paulo Gustavo D'Angelo Um pouco mais da nossa agenda de eventos O Canal do Boi transmite neste sábado dia 2 a partir das 10 da manhã 10 da manhã horário de Brasília o leilão Reserva Especial Japaranduba Ganar e Agropecuária RKC oferta de 140 touros Nelore Padrão direto da fazenda na Bahia Informações de Daniel de Paula A pecuária não precisa ser um quebra-cabeças até porque a Japaranduba Ganar uniu peças com a Agropecuária RKC para colocar em oferta uma grande solução para a produção de carne a campo com sustentabilidade em 140 touros Nelore padrão e mocho do mais alto nível em seu leilão Reserva Especial deste dia 2 de dezembro sábado 10 da manhã direto da fazenda Japaranduba em Muquem do São Francisco com transmissão do Canal do Boi Desde 1972 quando Fernando Paranhos abriu essas terras no Vale do Muquem oeste baiano já pensava muito na frente inclusive em questões ambientais sociais e produtivas isso foi consolidando a marca Japaranduba fazendas reunidas no cenário da pecuária nacional e atraindo cada vez mais gente que precisava desse Nelore altamente funcional e apto a vencer desafios a incorporação de tecnologias que os irmãos Cal e Fernando Paranhos promoveram na lida diária da fazenda trouxe sócios como o Aganar que há 4 anos uniu forças e recursos para agigantar o que já era forte e o tradicional leilão de meio de ano da Japaranduba Aganar cresceu em volume e qualidade as estratégias aqui são tão bem formatadas para atender mercado que o leilão de fim de ano traz no pacote de touros jovens a mesmíssima capacidade produtiva de um Nelore selecionado com base nos rigores do PMGZ na experiência desses selecionadores e na visão de otimizar cada palmo de terra em cada etapa do ano para entregar o máximo com seus touros Uma estratégia que a Japaranduba sempre usou aqui para atender a todas as necessidades em épocas diferentes do ano é uma estação de monta invertida Como é que funciona essa estratégia? O que é realmente essa estação invertida? Então, o programa de melhoramento genético sugere para a gente criar grupos contemporâneos Então, a gente tem uma estação de monta de 90 dias das águas como todo mundo tem Ela vai de novembro a fevereiro e a gente criou uma estação de monta invertida que é exatamente a do meio do ano que também nos proporciona ter um grupo contemporâneo dentro das características da avaliação genética um grupo contemporâneo de animais dentro de um intervalo de 90 dias Isso também permite a gente atender em épocas diferentes do ano os mercados mais exigentes que procuram animais entre dois e três anos prontos para servir Então, a gente tem eventos comerciais no meio do ano em julho e eventos comerciais no final do ano com esses animais das duas estações de monta Nós temos uma grande clientela que não tem oferta de pasto o ano inteiro Então, essa estação invertida nós apartamos os animais pegando uma parte da seca Esse é o grande desafio fazer com que o animal tenha desempenho na seca e servir o nosso cliente com precisão e o que ele imagina e o que ele tem na sua situação Então, este é também um dos pilares da Japaranduba fazer genética associado à rusticidade Então, isso é um grande grande feito do desempenho genético desses animais nesta época O importante é que eles sigam sempre prontos para poder cumprir o papel deles no campo mesmo nos muitos jovens porque a demanda tem sido por esse tipo de animal também Sim, e a gente tem a possibilidade de atender durante o ano inteiro com idades diferentes mercados que demandam exatamente isso Até nisso a estratégia da Japaranduba Ganar casou com as da agropecuária RKC e padronizou os touros do leilão os 140 Nelore padrão em mocho e os exemplares Brahman que a RKC coloca em oferta Ficou claro aí que você não precisa quebrar a cabeça para se dar bem já nessa estação de monta que está em curso, né? Até porque Japaranduba Ganar e RKC já uniram essas peças para te dar tanta opção de investimento em qualidade nesse leilão reserva especial que oferta um Nelore prontinho para trabalhar É nesse dia 2 de dezembro sábado a partir das 10 da manhã direto da fazenda Japaranduba em Muquem do São Francisco com a Central Leilões e a Grest Leilões e o Canal do Boa E depois do intervalo eu destaco o leilão de touros Santa Terezinha Até já O AgroCanal O AgroCanal emissora do SBA transmite neste sábado à tarde uma hora de Brasília o leilão de touros Santa Terezinha oferta de 80 reprodutores Nelore PO localizados em Aruanã estado de Goiás realização conecte leilões quem vai trazer as informações é Silvestre Marinho Olá amigo criador amigo criador você que está em busca de uma tourama raçuda estruturada eu tenho ela para você quer saber quando? É sábado agora é sábado agora dia 2 de dezembro a partir das 13 horas com transmissão do AgroCanal você é o nosso convidado especial quer ver como é que é? Vem comigo que eu vou te mostrar coloca na tela para mim o lote 5 pode colocar para mim na tela o lote número 5 e aí eu vou falando esse leilão é o leilão da fazenda Santa Terezinha do boiadeiro Carlito Guimarães quando a gente fala Carlito Guimarães é Carlito Guimarães referência gente você sabe que é um dos maiores boiadeiros que esse Brasil tem por isso que eu falo de boiadeiro para boiadeiro olha a raça olha o capricho do nosso amigo Carlito olha que tourama diferenciada esses touros estão na fazenda Santa Terezinha em Aruanã Goiás ali na divisa com o Mato Grosso olha é uma tourama raçuda é uma tourama de um bi corrigido é uma tourama comprida barbeluda né impressionante esse lote 5 é um filho do Navira e Shalom que é que é filho do Natan em vaca Ganji Pioaí Brumado que vai ao grande Himalaia 716 quilos 41 de bola uma máquina de fazer viseio pesado a gente sabe o tanto que o Carlito é exigente né para comprar os touros de repasse né a gente sempre vê o Carlito comprando os grandes assadores sabe por que ele põe na vacada dele e dá essa tourama olha que tourama bruta esse aí é o lote 21 o lote de número 21 o lote de número 21 é um filho do Taji filho de Naviraí que é Naviraí Polo né em tropa Jota da Bom Jesus que vai ao grande Atma 700 quilos 37 de bola aquilo que eu falei o racial impecável um bico cogido você pode olhar a batida né é uma só a batida é uma só olha a linha de dor olha o capricho é uma tourama muito raçuda é uma tourama muito raçuda e esse leilão é dia 2 agora sábado hein anota aí na tua agenda quer ver mais um lote lote de número 27 pode colocar o 27 na tela olha aí rapaz menino do céu ê Carlita parabéns Carlita é boiadeira eu tô falando boiadeira pra boiadeira esse aqui é filho do Naviraí samaritano que vai a Naviraí Ibérico em vaca jambre que é bitelo na malica o jambre é que é o avô materno é irmão irmão próprio do Gero né então por isso que dá toda essa raça né olha que tempero 723 quilos 38 de bola 38 de bola e tourama bruta quer ver mais um vamos colocar mais um na tela põe pra mim o lote número 34 aí é um prateado arrumado o 34 é filho do Xingu de Naviraí que é funcionário em vaca carvade né em vaca Icaram filho da 2L que vai ao grande carvade né olha a raça desse reprodutor prateado 650 quilos com 37 de bola tá vendo o racial da tourama né tá vendo né aí depois do 34 eu quero trazer o 37 depois do 34 eu quero trazer o 37 37 é filho do Taj como eu disse pra vocês Taj Naviraí que é Naviraí Polo em vaca Lamarque que vai a ilustre na sua linhagem embaixo vai ao grande Nagore né cabeça bonita bom de barbela excelente de raça bom de carcaça bom de umbigo é nessa pegada meu patrão quer ver mais um traz aí lote de número 41 pode colocar o 40 oh meu Deus do céu sai um entra outro igualzinho né é raça muita raça um trabalho muito interessante que o Carlito faz lá e essa tourama tá na Santa Terezinha e Aruanã Goiás tá na divisa ali com o Mato Grosso é um filho do 17 19 de Naviraí que vai econômico de Naviraí em vaca funcionário de Naviraí 670 quilos 40 de bola gosto bastante desse garrote também garrote muito equilibrado quer ver mais um vamos mostrar mais né vamos mostrar mais eu tô mostrando aqui mas você vai ver que é o mesmo batidão tá lote 45 na tela agora pode colocar o 45 o 45 é filho do Naviraí Samaritano que vai a Naviraí Ibérico é na Amora que é Virjaia da Fortaleza VR manda um abraço com o Zé Carlos Pratacunha meu patrão em vaca Fajardo 675 quilos tem esse garrote garrote equilibradiço racial também lá em cima quer ver mais um 49 pode colocar o lote de número 49 49 ele é filho do Budor o Budor é Orfun que é JS da Bom Jesus que vai 1646 na grande Diana JS Bom Jesus que aí vai na Riatna né 714 quilos 41 de bola bruto 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 garrote bruto garrote e aí traz pra mim também pra finalizar nossa apresentação põe o 52 põe o 52 na tela pode colocar o 52 chegou o 52 é um filho do Randall filho da DRJO que é Rambo em vaca em mirado que vai ao grande Panagipur 700 quilos tem essa criança de muita raça né então gente é é nessa pegada que eu venho falando pra vocês então anota na tua agenda no próximo dia 2 agora sábado sábado agora né a partir das 13 horas com transmissão do AgroCanal você tem o encontro marcado com a qualidade com o boiadeiro Carlito Guimarães tá fazendo a Santa Terezinha lá de Aruanã Goiás na divisa do Mato Grosso não perca essa oportunidade você que procura uma torama raçuda é aqui que você vai encontrar você gosta de raça é aqui no leilão do Carlito Guimarães que você vai comprar de boiadeiro pra boiadeiro sabe o que você faz agora meu patrão acesse o site da Conex Leilões vai lá www.conexleilões.com.br e aí você vai baixar o catálogo você vai ver todos os lotes já marca os lotes do seu interesse né já deixa marcado aí porque você tem um compromisso com a raça Nelore com o boiadeiro Carlito Guimarães nesse sábado agora não perca essa oportunidade é a última oferta aí do ano do nosso amigo Carlito Guimarães uma torama extraordinária acessou o site tire todas as informações um detalhe muito importante que a gente fala no nosso site você quer ver quais são os filhos do Taj de Naviraí tem a opção lá no leilão né você coloca lá filtrar você vai colocar Taj ali vai aparecer todos os filhos do Taj aí eu quero ver tudo que tem de linhagem funcionário você coloca lá funcionário de Naviraí que vai aparecer tudo exclusividade da Conex Leilões então enquanto marcado sábado agora dia 2 a partir das 13 horas com o nosso boiadeiro nosso amigo Carlito Guimarães da Fazenda Santa Terezinha 80 reprodutores e você não pode perder contamos com todos vocês 6 horas e 48 minutos agora uma entrevista especial para você novos mercados e o desafio para as exportações do agronegócio brasileiro no ano que vem foram alguns dos temas da entrevista coletiva do secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura nesta terça-feira em Brasília veja com Flávia Rabelo as exportações do agronegócio brasileiro bateram recordes e prometem fazer de 2023 um dos melhores anos da história para o setor rural brasileiro apesar do aumento do volume exportado nossos produtos enfrentam problemas com queda nos preços internacionais e sobre o câmbio instável problemas com a China com o leite no Mercosul e também agora o temor das decisões políticas na Argentina preocupam o setor o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura Roberto Perosa conversou com a imprensa e falou sobre todos esses assuntos tem sido feito um trabalho como a gente disse no início da fala de retomada do diálogo da diplomacia então através do presidente Lula e também com a orientação do ministro Carlos Favio nós temos retomada eu viajei bastante esse ano para que a gente pudesse fazer a retomada das relações que o Brasil tem com o mundo e a retomada dessas relações significa e é importante a gente deixar claro isso para a população para os produtores e para a imprensa geral também que quando a gente pede uma abertura de mercado também é pressuposto que a gente abra o mercado brasileiro para alguns produtos internacionais essa é uma grande questão que é colocada pelos nossos parceiros comerciais e a gente tem aqui dentro do mapa como definição que a gente tem que ser recíproco então nós estamos também abrindo alguns mercados para países amigos e países que nós temos relação comercial para que potencializemos essa abertura de mercados que vem sendo feito ao retorno do mundo então chegamos aí a marca de 71 tem a equipe está ansiosa porque nós temos mais dois aqui para abrir entre hoje e amanhã já queriam anunciar os dois hoje eu falei só vamos anunciar aqui meu papel na mão os mercados nós temos diversas aberturas de mercados que foram feitas esse ano eu tenho a lista aqui inclusive é uma lista infindável está em ordem de país aqui não está em ordem cronológica mas aliás nós precisávamos até ver para quantos países diferentes foram isso para ter esse número mas eu digo aqui tem África do Sul Angola Arábia Saudita Argélia Argentina não sei se tem todos os países a quantidade de países enfim tem diversos países os últimos que nós abrimos foi ontem dois mercados da Colômbia eu acho que é um momento em que o Brasil retoma o seu protagonismo internacional a presidência do G20 que dura um ano eu tive na China quatro vezes esse ano para encontros do G20 para uma missão empresarial com o ministro Fábio primeiro é uma oportunidade claro de negociação com a Índia a Índia que é um grande mercado hoje a maior população do mundo é indiana maior do que a China um mercado ainda pouco explorado pelo Brasil pelos produtores brasileiros claro tem as suas singularidades enfim nós temos que descobrir um pouco mais o que pode ser feito com a Índia mas é um mercado que tem uma demanda alta e tem uma população crescente nós acabamos de voltar da Índia onde nós abrimos um mercado de avocado foi uma negociação direta que nós fizemos lá na época e por conta disso nós abrimos um mercado de milheto para a Índia aqui no Brasil que era uma uma regressão da Índia então veja que há uma troca de abertura de mercado e essas reuniões são estabelecidas no G20 cada segmento alguns ministérios escolhidos como os mais importantes pelos governos fazem reuniões temáticas de Brasília Flávia Rabelo 6 horas e 52 minutos vamos às cotações do boi gordo nesta terça-feira terça-feira de poucos negócios e de pouca oferta de boi gordo também a indústria você está vendo números da região sudeste números à vista já com desconto dos impostos números simples apurados hoje pela Scott Consultoria e a indústria na região do Triângulo Mineiro abriu a terça-feira com a proposta de pagar 5 reais a mais por arroba que fechou em 229 reais à vista com desconto dos impostos nas demais regiões da região sudeste os preços se mantiveram nesta terça-feira segundo a Scott Consultoria na região sul nenhuma alteração no noroeste do Paraná a rouba se manteve em 229 mesmo valor de Minas Gerais em Santa Catarina também 229 reais e nas duas praças do Rio Grande do Sul o preço do quilo vivo quilo do boi gordo vivo se manteve em 7 reais e 20 centavos no oeste e 7,25 em Pelotas em Goiás a única alteração no estado uma alta de 4 reais e 50 centavos a rouba fechou em 224 reais no sul goiano e nas três praças de Mato Grosso do Sul a capital Campo Grande sul do estado Dourados e leste três lagoas o preço do boi se manteve hoje segundo a Scott Consultoria em Mato Grosso também cenário de estabilidade nenhuma alteração na capital Cuiabá e nas regiões norte sudeste e sudoeste você que chegou agora você está vendo números à vista com desconto dos impostos é o preço mínimo não tem bonificação não tem pagamento por lotes especiais nesses números na região nordeste também cenário de estabilidade preços firmes portanto mas sem alteração em relação a ontem em Alagoas oeste e sul da Bahia e oeste do Maranhão na região norte tivemos duas altas duas alterações no Acre a indústria abriu a terça-feira propondo pagar três reais a mais por arroba que ficou em cento e noventa e cinco ainda muito baixo o preço no Acre e uma alta de um real e cinquenta centavos em Paragominas no Pará arroba duzentos e vinte e um reais nas demais praças do Pará Redenção e Marabá também sudeste de Rondônia sul e norte do Tocantins o preço do Boi se manteve hoje preço mínimo segundo a Scott Consultoria nós temos também como você sabe uma outra fonte de informação nosso parceiro indicador de Boi da Tagro que tem uma metodologia diferente vamos aos números na tela você tem cotações à vista e são as informações processadas informações que vieram de quem fez negócios os pecuaristas com a indústria eles preencheram um questionário várias várias perguntas do questionário e nós mostramos aqui o indicador de Boi que tem São Paulo valores de mínimo a máxima de duzentos e trinta e cinco a duzentos e quarenta e cinco reais uma bonificação de vinte e um reais por arroba e hoje o indicador que é uma média ponderada dos últimos três dias apurados que hoje teve baixa de zero vírgula sessenta e quatro por cento em São Paulo arroba fechou em o indicador melhor dizendo de Boi Gordo fechou em duzentos e quarenta reais duzentos e quarenta reais em São Paulo na Bahia também foi um dia de queda para o indicador queda leve de zero vírgula zero três por cento o indicador fechou em duzentos e quinze reais e setenta centavos mas teve negócios de até duzentos e vinte reais por arroba na Bahia a outra baixa foi no Pará um e meio por cento de queda o indicador fechou em duzentos e cinco reais e oitenta e dois centavos e nas outras praças apuradas Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Rondônia e Tocantins indicador de Boi da Tagro terminou em alta hoje alta mais significativa foi em Tocantins um vírgula treze por cento arroba fechou em duzentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos mas teve negócios na máxima de até duzentos e trinta reais nesta semana o Mais Pecuária termina mais cedo você já sabe você que nos acompanha ficaremos assim até sexta-feira terminando neste horário agora programa volta amanhã às dez para cinco no horário de Brasília Mato Grosso